A gente fala agora da ousadia de menores que usam drogas em um complexo esportivo de Rio Preto, viu? Ontem, pelo menos 12 adolescentes foram flagrados ali usando entorpecente no Júpiter Olímpico. O detalhe, gente, é que o local tem uma base da polícia militar em frente e uma escola bem pertinho dali. Repórter Melissa Alcântara tá lá e ao vivo conversa com a gente. Mel, explica pra gente aí como é que foi, como foram essas ocorrências e como que a polícia faz nesse tipo de caso. Olá, Casa Grande, muito bom dia a você, bom dia a todos. Olha só, quem toma conta mais de perto no caso do Júpiter, que é um bem público municipal, é a guarda municipal. E a guarda, os agentes, estavam em patrulhamento de rotina quando perceberam então que três menores estariam usando drogas. Eles realizaram então a abordagem e levaram esses menores até o plantão policial, onde eles foram ouvidos e liberados. Apenas duas horas depois, Casa Grande, a guarda também aqui em patrulhamento, como faz cotidianamente, percebeu que outros nove menores de idade estavam consumindo drogas. Foi então que começou a confusão quando eles foram para fazer a abordagem. Esses menores partiram pra cima dos agentes, começaram a agredir esses agentes que precisaram chamar reforço. Outras quatro viaturas foram necessárias para conter toda essa confusão, toda essa situação e só então levar esses nove menores até o plantão policial para mais uma vez eles serem ouvidos e liberados. E quem está aqui com a gente agora é o capitão Fabiano José Crestani, da Polícia Militar, que também realiza um trabalho preventivo e de combate a toda essa violência aqui nos arredores da represa. Capitão, não tem como resolver definitivamente esse tipo de problema por aqui? Como acontece? Na verdade o policiamento aqui, não só no Júpiter Olímpico, como toda a região da represa, do Parque da Represa, é feito de forma compartilhada entre a Guarda Municipal e a Polícia Militar, em horários distintos. Nós colocamos esforço para que não aconteça nenhum tipo de crime, roubos ou tráfico ou porte endorpecente. Mas acontecendo, estamos prontos para poder agir como foi na data de ontem com a Guarda Municipal. E eu vou pedir até para o Marquinhos mostrar, Casa Grande, para a gente enfatizar, não é capitão, que a base da Polícia Militar fica aqui ao lado, colado ao Júpiter Olímpico. E a base da Guarda Municipal fica a poucos metros daqui. É cada vez mais difícil intimidar esses menores, esses adolescentes. Qual o fator mais complicador nessas situações, capitão? É complicado. O uso da droga hoje em dia está um pouco banalizado, então isso dificulta bastante. Mesmo assim, a gente tenta fazer o policiamento preventivo, para que não aconteça. E o fato de ter aqui ao lado uma escola, o teatro e mesmo a represa municipal, que é frequentada por tantas pessoas, demandam um trabalho especial? Sim, demanda tanto que nós temos um policiamento específico aqui para o local. É uma base comunitária com policiais com bicicletas, que atende toda essa região da represa. E a gente tem feito esse trabalho há três anos e os índices são muito pequenos aqui com relação a roubos. O que tem, a gente tem um sucesso nesse quesito. Tá ok, capitão. Muito obrigada pelas suas informações. Voltamos com você, Casa Grande. Tá certo, Melissa. Obrigado pela participação. Agradeço também ao capitão por colaborar com a gente.